No Peru, o tradicional e normalmente o conservador concurso de Miss inovou. As 23 candidatas, em vez de anunciarem as suas medidas, informaram números de violência contra as mulheres. Com vestidos dourados e olhar confiante, as candidatas a Miss Peru se sucederam informando que São 2.202 casos de feminicídio registrados nos últimos nove anos no país, 82 feminicídios e 156 tentativas por ano. 81% dos agressores de meninas menores de cinco anos são próximos da família. Uma mulher morre a cada dez minutos como resultado da exploração sexual. Mais de 70% das mulheres do Peru são vítimas de assédio nas ruas. O movimento, organizado pelas candidatas a Miss Peru, aproveitou a visibilidade do concurso de beleza para chamar a atenção para a violência que atinge especialmente as jovens. Pelos números da Polícia Nacional, todos os dias, nove mulheres sofrem de violência sexual no Peru.